Alô, Santa Vitória! Vem aí, a maior e mais tradicional cavalgada de Perdilândia Santa Vitória Nos dias 17 e 18 de maio Sexta-feira, dia 17, em Perdilândia Recepção das comitivas, churrasco e show ao vivo com Carvalho e Mariano Diferenciada E Caipira Country Sábado, dia 18, café da manhã, saída da cavalgada às 8h30, não se atrase Almoço na Fazenda Limeira e chegada no Parque de Exposições de Santa Vitória A narração é minha, Alain Moreno Ajeita a traia e a tropa, que novamente a gente topa Realização Prefeitura Municipal de Santa Vitória Apoio Câmara Municipal e Sindicato Rural